Eu não nasci bem, acorrando no pai, e quando eu sou um tal de rio, chão, pôs no catacólico Eu vi o palco, como a venda, e o tamanho da chuva era de mar Além de rio, não era de mar, não era de mar E assim, a arte da vida era de rio, de rio, de rio, de rio Eu vi o palco, como a venda, e o tamanho da chuva era de mar Eu vi o palco, como a venda, e o tamanho da chuva era de mar E eu vi o palco, como os bons espaços já escondaram Eu vi o palco, como os romanos me igoram Eu vi o palco e como os rio aos filhos no mar Eu vi o palco, em걸 o pássaro Se inscreva no canal.